Meus amigos, dois homens foram presos depois de tentarem assaltar um táxi na região da Pampulha, nesse domingo aqui em BH. Rafael Martins, muito boa tarde. Conta pra toda Minas Gerais como é que foi esse caso. Olá, Stanley. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Os criminosos, eles pegaram esse táxi, Stanley, na MG10, à altura do bairro Morro Alto, mas só foram anunciar o assalto quando chegaram na Avenida Portugal, no bairro Itapuã, na região da Pampulha. São imagens aí que nós mostramos agora que nós recebemos de um telespectador e essas imagens registram o momento do final dessa ocorrência. Você vê aí quantos policiais militares foram envolvidos na captura deles. O motorista, ele relatou, o motorista, o taxista, que foi ameaçado com uma fax, Stanley, mas conseguiu abrir a porta do carro e sair correndo. Uma testemunha percebeu o roubo e chamou a PM, que começou a perseguir os suspeitos. Os bandidos acabaram batendo o carro e foram presos no bairro Santa Rosa, também na região da Pampulha. Com eles foram apreendidas duas facas. E essas imagens do momento final dessa ocorrência, quando a polícia conseguiu fazer a prisão em flagrante dos dois ladrões. É, Rafael Martins, mais uma vez a gente vê a vulnerabilidade que se encontram os nossos queridos taxistas. Tem um amigo meu, aí o meu querido Alex, que é taxista em Nova Lima, que vira e mexe, está mandando mensagem para nós aqui, pedindo, pelo amor de Deus, que a gente denuncie, Rafael, a precariedade da segurança que é entregue, se não aos taxistas, a todos nós, motoristas, né? Estamos todos, né, reféns dessa violência que não para de crescer. E ontem eu recebi um vídeo, não sei se você recebeu, de uma reação de um policial militar a um assalto, a um carro que teria supostamente ser do Uber. Ele fazia uma coisa e ele matou os três bandidos, reagindo ao assalto, matou os três bandidos. Mas é um ponto fora da curva, né? Porque a gente tem visto policiais aí que recebem treinamento e que não ficam com a boa parte, não. Aquele policial civil morto na Pampulha, né, que foi assaltado quando identificado, morreu com um tiro na cabeça. Então, a ordem e a regra ainda é não reagir. Mesmo porque nós somos a parte mais fraca, né, senhor? Sem dúvida nenhuma. Rafael, você está com a prioridade da informação? Estamos juntos. São meio-dia e 54, me interrompa a qualquer momento, ok? Jóia, até já. Minas Gerais, recado importante para o...